A reportagem de Tirana veio aqui ao Hotel Belchior, onde está acontecendo o terceiro colégio de subseções da UAB no Maranhão, com a presença do presidente da UAB no Maranhão, Caio Saraiva. Está conduzindo os trabalhos, um trabalho muito proveitoso, com a presença dos 17 presidentes das subseções da UAB no Maranhão. A reportagem de Tirana veio conferir para você que acompanha a nossa programação. Mais um colégio de presidentes está recém realizado aqui em Barra do Corda. É um prazer e uma satisfação enorme receber todos os presidentes subseções, receber o nosso presidente da seccional, Dr. Caio. E, como sempre, debatemos assuntos de interesse à advocacia maranhense e acredito que, colocando em pauta, colocando essas ações feitas aqui, que nós debatemos em realidade, podemos melhorar ainda mais o dia a dia da advocacia maranhense. Nossa subseção é pequena. Claro que nós temos problemas. Claro que a nossa advocacia não é fácil no dia a dia. Mas a UAB, subseção de Barra do Corda, sempre está em prol e defendendo as prerrogativas da advocacia, dos advogados, que como também um apoio enorme à seccional, trazendo colegas para defender os direitos do nosso advogado. Temos problemas, claro, mas pode ter certeza que os colegas advogados têm a certeza que a advocacia, a UAB seccional, e tanto a UAB como a subseção de Barra do Corda, está sempre ao lado deles em prol da defesa das nossas prerrogativas. A Caama, há muitos anos, vem oferecendo só futebol e vacinação. E a Caama não é só isso. A maioria dos advogados não sabem ainda como funciona a Caama. Nós temos vários serviços na área de saúde que são oferecidos, além dos eventos esportivos, a parte de assistência social, cuidando não só do advogado, mas dos seus dependentes também. E a nossa preocupação, a nossa meta é estar levando esses serviços da Caama para as subseções também. Então, eu costumo dizer que a Caama é o posto de piranga do advogado. Tudo que ele precisa, ele encontra na Caama, seja plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, assistência à saúde, esporte, lazer. Então, são esses serviços que a gente tenta trazer para as subseções, oferecer mais qualidade de vida, mais bem-estar para os advogados. Então, é a Caama junto com a UAB, levando benefícios e trazendo esse retorno, né? Porque a anuidade que o advogado paga, ele tem isso, esse retorno em prestação de serviços para a advocacia e para seus dependentes também. Uma reunião de presidentes de subseções das nossas regionais da UAB no estado do Maranhão. Uma reunião que busca trazer as pautas do dia a dia da advocacia, do dia a dia da nossa sociedade. Aqui nós traçaremos as metas de atuação da ordem dos advogados em todas as suas regionais para poder auxiliar, para poder facilitar o dia a dia do exercício profissional dos advogados e advogadas. Estamos tratando aqui sobre temas relevantes como a defesa de prerrogativas, a observância de direitos, o atendimento no balcão virtual, o atendimento também presencial de toda a advocacia, né? O acesso à justiça da sociedade. Buscamos, assim, corrigir os problemas que estão sendo ocasionados, os problemas que estão ocorrendo, claro, com soluções que serão desenvolvidas hoje no colégio de presidentes. Com as imagens de Toinho Silva, Astro Gil do Melo, aqui do auditório do Hotel Belchior, para a programação de Tirana.